Capoeira, em Pernambuco, Capoeira De onde vem Capoeira, em Pernambuco, Capoeira Estamos começando o programa Ginga Pernambuco Agora vamos falar com o Bruno, que é formado em Educação Física Vai falar um pouco sobre essa relação Capoeira e Educação Física Fala um pouco aí Bruno Bom, a Capoeira é um jogo de diálogo corporal e mental E é muito interessante ter isso dentro de todos os espaços da sociedade Visto que há uma preocupação muito grande com a saúde E nós temos crianças, adultos e idosos nessa prática muito significativa Tanto para as questões físicas, como velocidade de reação, agilidade, flexibilidade, força muscular Como para os aspectos aeróbicos, que seria o melhor funcionamento do coração Uma maior irrigação dos vasos sanguíneos, melhorando a circulação sanguínea E uma série de aspectos voltados ao exercício aeróbico Como também a questão mental, de atenção seletiva, de reflexo de mais rápido Do autocontrole, do autoconhecimento do corpo, das suas capacidades Que você pode fazer nessa integração ou nesse jogo corpomente Como a gente também vê alguns aspectos pedagógicos Como os espaços escolares se apropriam disso Para o desenvolvimento da unidade da criança A parte educativa A parte educativa Como também a capoeira hoje, ela está em todos os espaços da sociedade Não por acaso Ela se encontra muito dentro da academia Dentro dos espaços físicos Porque ela ajuda no controle do peso A evitar a obesidade e aos males relacionados à obesidade Como o controle da glicemia, a volta do diabetes Controle do colesterol As placas de ateroma no coração Então, dentro do espaço físico, está sendo bem aproveitado Como nessa questão realmente de físico, de cuidar da saúde De cuidar do corpo É uma modalidade que trabalha muito a questão do abdômen Que é um músculo muito central do corpo Ele é bastante solicitado na área de prática Como também nos outros espaços Nos espaços culturais Ou seja, uma intervenção forte cultural Como no espaço educacional A gente vê que dentro da capoeira Todas as pessoas têm uma função Quer queira quem jogue Quer queira quem toque, cante, quem bata palmas E um aspecto também muito usado na educação É que na capoeira não existem vencedores e perdedores Existe sempre um diálogo Onde os dois podem ganhar e os dois podem perder Então, essa aí Esse aqui é Bruno Formado em Educação Física Você também faz parte da capoeira Jogador de capoeira Fala um pouco sobre essa relação Capoeira e Educação Física Capoeira, arte brasileira Arte fenomenal, mundial Valeu, salve capoeira Capoeira Vipenamu Capoeira